E vai ficando mais grave, e vale lembrar, isso aqui ainda não é nem 1% de todo o conteúdo que o Glenn Greenwald tem, não é nem 1%. Olha, Pavinato, eu não tenho simpatias pelo Glenn, deixo muito claro, mas a estratégia que ele está usando é muito adequada para quem conhece bem o Brasil, o funcionamento, E o que ela fez no Wikileaks é o que ele fez na Vaza Jato, e ele está jogando aos poucos para estudar como que está a modificação da configuração de relações de força, por qual razão? Fala pessoal, Folha de São Paulo acabou de liberar mais pérolas aí do poderoso chefão, acabou de soltar, eu não vi ainda, vamos assistir, vamos ver junto aí Quais são as próximas informações, né? O que tem de notícia bomba aí, que a Folha de São Paulo soltou hoje, rapaz, teremos uma minissérie aí de notícias, né? São 6 GB, 6 GB, se for nessa pegada aqui, vai demorar aí de um mês para lá, né? E nesse um mês para lá, tem que forçar o processo de impeachment, porque só o de ontem da Revista Oeste já seria o suficiente, né? Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, dá essa força, essa moral para a gente, não esqueça de deixar também o seu comentário ao final do vídeo, E bora juntos ver essa notícia bombástica Vamos lá Vamos lá? Vamos lá Então vamos lá, porque o jornal Folha de São Paulo acaba de informar que um policial militar que atua na equipe de segurança do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, também fez pedidos para a produção de relatórios ao setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral Virou festa da uva! Daqui a pouco nós vamos ler aqui a faxineira de Alexandre de Moraes fez pedidos à assessoria do TSE A vizinha da amiga da prima do Alexandre de Moraes fez pedidos por WhatsApp ao órgão do TSE Então tá aqui, ó O policial que trabalha no gabinete de Alexandre fez pedidos à Folha Diálogos de WhatsApp mostram que o policial Wellington Macedo, lotado no gabinete de Moraes, fez pedidos a Eduardo Talhaferro, na época atuando no TSE Para apurar fatos relacionados à segurança do magistrado e seus familiares Como vazamento de dados pessoais e ameaças enviadas para números ligados ao ministro Ou publicadas nas redes, além de informações sobre prestadores de serviço que trabalhariam na residência do ministro Olha só, ele tá usando o DRH pessoal Que bacana, hein, Alexandre? Na conversa, Talhaferro e Alexandre, dá-lhe ferro na população, hein Talhaferro disse ter levantado informações sigilosas com a ajuda de um policial civil de São Paulo De sua extrema confiança e cuja identidade não deveria ser revelada Marcelo Bela, que maravilha, hein E depois ligar lá no TSE também e pedir informação, vamos? Pois é, vamos fazer uma linha do tempo Eu convido os nossos seguidores a analisar uma linha do tempo da obviedade que nós estamos vivendo no Brasil hoje Como cidadão, nós temos que lembrar, né Como cidadão, nós temos que lembrar que são funcionários públicos São pessoas que estão recebendo seus salários através dos nossos impostos Então, nós podemos relembrar os fatos Sua excelência, ministro Alexandre de Moraes Iniciou a sua brilhante carreira célebre Quando assumiu a Secretaria Estadual de Segurança do Estado de São Paulo Indicado pelo PSDB e pelo PMDB na época Foram dois partidos aí que deram a benção para que o ministro fosse o nosso secretário de segurança Depois, com a ascensão do vice-presidente Michel Temer à presidência da República O presidente Michel Temer indicou, vossa excelência, para o Supremo Tribunal Federal Ele assumiu, por uma questão de rito, o STE E nas eleições, né, nas eleições Quando estávamos prestes a votar para presidente Em 2022, no dia 7 de setembro Eu me recordo bem, eu estava lá O presidente Bolsonaro, ele fez uma série de críticas A vossa excelência, ministro Alexandre de Moraes Já pelos desmandos que estavam acontecendo dentro do STF Na época, quem fez a articulação entre o presidente, o governo, o presidente Bolsonaro E vossa excelência, ministro Alexandre de Moraes O presidente Temer Mais uma vez, o presidente Temer aparece nesse cenário político E faz aí um arranjo para que houvesse paz entre os poderes Vem a eleição O presidente Lula eleito No dia da posse Depois da posse, na diplomação A diplomação Vem um ministro Ministro do TSE Vossa excelência Benedito E diz a seguinte frase Para a vossa excelência, presidente do TSE Também, Alexandre de Moraes Missão dada, missão cumprida O que nós estamos assistindo aqui É um judiciário com ativismo político Quando isso acontece É o fim da credibilidade É o fim da credibilidade De uma Suprema Corte Que é super importante A Suprema Corte A Suprema Corte é para decidir Casos importantíssimos Em prol da sociedade brasileira E não em prol de partidos Agora, continuando nessa linha do tempo Pavinato Nós temos o que? Elon Musk falando contra Alexandre de Moraes O ministro começa a receber críticas de Elon Musk Senadores e republicanos E deputados republicanos Comparam o nosso ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes Ou como idiota útil Ou como ingênuo A serviço de partidos políticos Norte-americanos Falando mal de um ministro da nossa Suprema Corte E aí vem um jornalista americano E traz à tona Toda essa problemática Que agora nós estamos vendo aqui E qual é O que acontece Os seus mandatários Em relação ao seu patrocinado Se unem para defender esse rito Então o PT O governo brasileiro Se une para defender Agora o seu patrocinado Estamos agora com o maior risco Com o maior risco Que a população pode ter De um fechamento do STF De um fechamento do Congresso Porque ditadores De outros países Por muito menos Fecharam seus STFs E seus congressos Enquanto a vossa excelência Alexandre de Moraes Está sendo abandonado O rei está nu E está sendo abandonado Por aqueles Que se diziam Seus patrocinadores Que davam tapinhas No seu rosto Essa é a situação Que o Brasil vive hoje Eu acho que o STF Já fechou Está aberto Vamos imaginar a lojinha A lojinha está assim Lá está o imóvel E tem a placa em cima Escrito igreja Só que você entra dentro Tiraram a cruz Puseram um polidense O STF está mais ou menos isso Porque mesmo depois Dessas críticas todas Que o Elon Musk fez Geisiane Vale lembrar Só para retomar aqui Que o perfil oficial Do ex Do Elon Musk Divulgou Outra decisão sigilosa Do ministro Alexandre de Moraes Contra o senador Marcos Duval E outros Seis perfis Da oposição Na rede social Ou seja Nisso A gente já tinha Esse escândalo Na tona O Ayrton Vieira Juiz auxiliar Do Alexandre de Moraes Pedindo Para que o Talhaferro Para que o Talhaferro Brasil País da pedra pronta Usasse da criatividade Para achar alguma coisa Para desmonetizar A revista Oeste E usasse da criatividade Porque o Talhaferro Não tinha encontrado nada Além de conteúdo jornalístico E ele usou a criatividade Porque um mês depois Foi desmonetizado Um mês depois E ficou um ano desmonetizado Exato Mais de um ano Mais de um ano E esse dinheiro Ninguém viu ainda Ninguém viu esse dinheiro Porque o Google Continuou Metendo anúncios Etc E tal Agora O dinheiro A revista Oeste Aliás É importante que se diga A revista Oeste Não depende De ninguém A não ser do brasileiro Ela não depende De governo Ela não depende De puxar saco De autoridade É por isso Que aqui tem um jornalismo Verdadeiramente independente Porque o resto É conversa fiada E ela só se manteve Depois dessa perseguição Porque a perseguição Está clara Que você vê Todo mundo que foi comentar O Marco Aurélio Melo Todo mundo está comentando É, vejamos bem Precisamos de pirulopo Precisamos ver Se a linguagem Utilizada Era coloquial Se a 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 Famílias E que Não tendo nada Contra ele Manda usar a Criatividade Não tem Coloquialidade A única Coloquialidade Que tem É a do Fator externo Vocês sabem onde É a única Coloquialidade Então a Revista Oeste Se mantém Graças ao Brasileiro Que quer manter Acesa a Chama da Liberdade Por menor Que ela seja Se você Não é assinante Eu convido já Acesse o link Revista Oeste Está aqui no Rodapé Revista Oeste .com Não tem BR Revista Oeste .com Barra Assine Ou pelo Telefone 11 960598900 Ou escaneando O QR Code No canto superior Direito da sua Tela Então voltando Aqui Não bastasse isso Ele continuou Fazendo tudo Que ele sempre Fez E é reconhecidamente Ilegal e inconstitucional Opa Vinat Para a Jayce comentar Tem mais um Um ponto grave Dessa nova reportagem Da Folha aqui Antes de mais nada Quando a gente usa A palavra dossiê No mundo político É algo positivo Ou é algo negativo A dossiê Que a gente come Depois do salgador É algo negativo Certo Estou produzindo um dossiê Contra o meu adversário Você não está produzindo Uma coletânea de documentos Favoráveis a ele É algo Para incriminá-lo Muito bem Olha só O diálogo entre O policial militar Loteado no gabinete Do ministro Alexandre de Moraes E o talha ferro Diz o policial militar Para prejudicar alguém Para prejudicar alguém É, mas precisamos ver Se deu uma linguagem coloquial Ou se isso é uma coisa O dossiê é surreal Desculpa Alexandre Moraes, ele é o recordista nacional, pra não dizer mundial, dentre os países que preveem essa modalidade de crime, de cometimento impune e de abuso de autoridade. Ele faz o que quer. Você vê, o policial manda pra fazer RH. Ó, vai trabalhar a gente na minha casa? Dá uma vasculhada na vida delas aí. Ó, eu vou sair no fim de semana, tem um pessoal que vai no clube, me olha torto, dá uma vasculhada na vida deles aí. Ou seja, isso aí é o que? Tá a serviço de sua majestade Alexandre Moraes Moreira. Moraes Maduro, desculpa, Moraes Moreira, a memória do Moraes Moreira. Ele até morreu, tadinho. E a Polícia Federal, ela responde pro Ministério da Justiça, ela não responde pro STF. Por que que tem um cara da PF, com essa amizade toda, com o Alexandre de Moraes, pegando dados sigilosos com um policial civil? Porque os dados eram pra estar sigilosos e o esse policial federal fala que é um policial civil da confiança dele. Realmente, deve ser da confiança dele. Não é da confiança do Estado brasileiro, né? A gente tem a plena certeza disso, que não é da confiança do Estado brasileiro. Então, o que a gente tá vendo é um cara dentro de um órgão usando esse órgão ao seu benefício, ao seu favor. Porque eles chamam de ataques, né? Ataques ou ameaças ao Alexandre de Moraes. Agora, o que que é um ataque ou ameaça ao Alexandre de Moraes, uma vez que o Alexandre de Moraes considera, por exemplo, a Fátima Tubarão uma ameaça a ele e ao Estado Democrático Brasileiro? Uma senhora. Se ele considera, por exemplo, a Kátia, que é a que tem câncer, que tá presa, com tornozeleira, uma ameaça e a coloca como uma criminosa. Então, quem ele tá chamando de ameaçador em relação a ele? Quais são esses ataques que, supostamente, ele, a filha dele está recebendo? Porque o que eu vi aqui é a descrição de um golpe, que o brasileiro tá sujeito a isso todo dia. Ele fala que a filha recebeu uma mensagem pedindo um pix de cinco mil reais e isso o brasileiro recebe todo dia, que é o chamado golpe, que acontece aí e os criminosos fazem isso. Então, assim, ele é um brasileiro que tá sujeito a isso, infelizmente. Então, a gente tá vendo a articulação na prática de toda a máquina pública, não só pra manutenção da ditadura, não só pra prender os opositores ao regime, mas pra beneficiar o bel prazer para satisfazer. A gente viu isso ontem aqui, para satisfazer sua majestade, não, sua excelência, né? Eles chamam ali na conversa, mas poderia colocar sua majestade. E só mais uma coisa sobre o Eustáquio, que eu acho que é importante a gente dizer, a filha dele de 16 anos também tá sendo perseguida, o nome dela é Mariana. Agora, sendo excelência, eu concordo, porque no caso do Cresão, por exemplo, o Alexandre de Moraes foi excelentíssimo. Excelentíssimo juiz, porque foi apreciar em 90 dias a prisão preventiva, demorou 90, 180, 270, 300 dias. Então, é esse espaço lentíssimo. Só pra deixar claro que é excelentíssimo mesmo. Exatamente. E aí, a Mariana, ela tá sendo perseguida também, ela tem 16 anos. O mandado do Alexandre de Moraes foi pra que fizessem uma busca e apreensão, a PF, na casa deles, né, na casa da Mariana dos Eustáquios, e fizesse com a maior descrição possível, então os carros não tinham identificação de que eram da PF, apreenderam todos os eletrônicos, celular, tablet, notebook, essa era a ordem, e se ela, por um acaso, usar rede social, a mãe dela vai presa porque ela é menor de idade. 16 anos, não é competência do juizado, da infância, da adolescência? Então, eu pergunto, cadê o ECA? Porque o ECA considera ela menor de idade, dos 12 aos 18 anos. Eu pergunto, cadê o ECA? Que não tem nenhuma informação a respeito disso. E cadê também o Silvio Almeida? Isso aqui compete a ele. Ele é ministro dos Direitos Humanos. Sabe o que ele falou? O Silvio Almeida. O que ele falou? Pois é. É isso que a gente está assistindo e vendo. E quando você vai lendo, embora seja a Folha que tenha trazido à tona essas informações, acho importante a gente deixar claro para a nossa audiência que quando nós vamos lendo a matéria, as palavras que eles empregam ainda são muito absurdas, tá? Eles empregam palavras como ataque à democracia, como ataque ao Alexandre de Moraes, opiniões de desinformação. Então assim, todo o vocabulário, que é o que a gente chama de guerra semântica, todo ele ainda muito impregnado dessa ideia de que a direita é muito turculenta, de que a direita é muito golpista. Então quando a gente for se informar nesses outros veículos de comunicação, é importante a gente estar atento ao tipo de linguagem que eles estão usando. Daqui a pouco a gente vai ver. A notícia é assim, o Alexandre de Moraes foi arrancar a unha encravada num salão, aí uma mulher foi presa. Por quê? Porque ela sacou o batom. É isso. O Brasil está ficando isso. Mas a gente faz piada para não chorar. Mas é muito sério. Só ligando os pontos, Luiz Arthur Nogueira, do que a gente falou, ligando os pontos disso tudo, eles usam de um linguajar para prender pessoas sem individuação de conduta e sequer investigam o Alexandre de Moraes por ter claramente violado a institucionalidade. E outra coisa, o Marcos Duval, uma das acusações que se investiga, um dos supostos crimes que ele teria cometido, seria ter violado o sigilo, o segredo de coisas que na justiça são sigilosas. E o que ele fez? Mandando o peço daqui a pouco, está lá a doméstica pedindo informação sigilosa. E aí não é quebra de sigilo? Claro, claro que é. Flavinato, tem mais uma coisa grave na nova reportagem da Folha de São Paulo. Olha só, mais um diálogo entre o Talhaferro e o PM do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Olha que grave. Aliás, o governador Tarcísio e o secretário de RIT precisam se pronunciar sobre isso. É grave. Olha só o que ele diz. Em uma das mensagens, Talhaferro diz ao PM do gabinete da Alexandre de Moraes que possui e usa a senha de acesso ao sistema de segurança do Estado de São Paulo. Graças ao amigo que ele tem na polícia civil. Ah, é? E ninguém vai investigar. É institucionalidade. Agora, se investigar, eu sugiro ao governador Tarcísio que peça ajuda ao TSE na investigação. Pois é. Aí, sabe o que eu fico muito... Bom, pessoal. Essa de hoje, gravíssima também, né? Um policial falar que tem a senha geral da parada toda do maior Estado em questão de PIB aí do Brasil. forte, né? É um contato bem poderoso. É um contato bem forte. A gente não pode negar que os caras fizeram as melhores alianças para eles, né? Alianças para eles foram as melhores. Esse cara arrebentou nessa daí. Agora, 1%, não foi nem 1% das notícias que o cara tem lá vai ser um massacre. Ao longo de uns belos... Será que vai ser aí? Uns belos dois meses vai ser um massacre, cara. Esse jornalista aí é inteligente, sabe o que está fazendo, né? Se a maioria do jornalista de direita não vai com a cara dele, não é eu que vou, né? Não é eu que irei com a cara dele. E para a gente ver, né? Divisão dentro dos próprios caras. Os próprios canhotos, os próprios de esquerda tendo divisão. A vida mostrando aí, né? Gente, sempre, sempre não. Na maioria das vezes, quem derrubou esse tipo de pessoa autoritarista que humilhava a sua nação, que esmagava, que destruía, que não estava nem aí para nada, ele fazia porque ele achava que ele era o rei, nem algumas maiorias aí foram gente de dentro do próprio sistema deles, né? Quando não foram eles mesmos que deram cabo de si por sua arrogância e prepotência, achando que eram reis. Reis no sentido de invencível, né? Porque muitos eram reis e levava isso a um extremo, né? eu sou rei, mas rei não é imortal no sentido figurado também, né? Não quer dizer que um rei não possa ser traído por alguém de dentro do seu próprio reino. E isso aí, vindo da esquerda, é uma traição. É uma traição ou é o próprio sistema querendo derrubar o cara, né? O próprio sistema está vendo que está insustentável o autoritarismo e quer ir para cima. O Elon Musk ontem ou hoje, né? Liberou também algumas provas, alguns pedidos para derrubar aí perfis do X, perfis grandes aí que segundo o poderoso chefão falou dele e não pode falar dele, né? Isso aí que eu não entendo. a pessoa é um funcionário público e entende que não pode falar dele. Isso é um perigo porque quando eu entendo que ninguém pode falar de mim é que eu estou me endeusando a um nível de que eu não estou enxergando mais o que está ao meu redor. Eu estou me sentindo tanto Deus que eu não consigo mais enxergar ninguém à minha altura ao meu redor como se eu me colocasse em um pedestal. e eu sou poderoso supremo rodão. Mas aqui na terra a gente sabe que ninguém é isso, né? Apesar de cargos de lugares posições honrosas mas todo poderoso é só Deus. Só ele possui todo o poder. E a gente vem assistindo tudo isso aí com muita tristeza, né? Aí vem os amiguinhos dele e colocam ele mais ainda nesse pedestal dizendo que ele está sofrendo ataques por estar exercendo a verdade por estar sendo a verdade, né? Por estar sendo a verdade foi mais ou menos o que o vingador mais forte falou ontem, né? As pessoas vão entender aí. Assim parece não é a mamãe não é a mamãe parece muito, né? Muito mesmo. E chegamos a um a um uma situação que pra mim já ficou insustentável. Mas que eles vão tentar manter o cara vão tentar até que vai chegar o momento pra que eles não se suje mais tanto vai acabar abandonando ele. Vai. Não não adianta não vai adiantar o negócio é que eles vão achar eles vão ter que se tornar heróis, né? Eles vão ter que falar pô, a gente vai cair junto com o cara, a gente vai se tornar herói vamos pra cima eu acho que ou será que todos vão morrer afogados com abraçados vamos ver, né? Vamos assistir os próximos capítulos aí porque tá tá triste a situação após a acusação de violência doméstica ex-presidente argentino renuncia ao partido o castigo é pouco eleições municipais iniciam-se os preparativos para Bolsonaro desembarca em Natal sob grande movimentação de apoiadores no aeroporto cara onde o cara vai é isso aqui onde o cara vai é isso onde esse aqui vai é do jeito que tá a foto aqui olha ele um vazio né é um vazio tremendo gastos com viagens dos filhos de Lula batem valor exorbitante no governo atual os filhos dele pode gastar o dinheiro do povo assim não sabia não Dino diz que pedalar com isopor não é empreendedorismo pedalar com isopor não é empreendedorismo o que esse cara tá falando empreendedorismo é tudo aquilo que na minha visão né você tem algo que você consegue fazer e tem alguém querendo comprar você tá conseguindo vender aquilo você tá empreendendo de alguma maneira né tem pessoa que empreende na internet vendendo foto e vídeo pra mim isso aí é empreender e e e